Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês os resultados da primeira rodada da Copa Paulista. A Copa Paulista que começou nesta terça-feira, a competição que dá vaga na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro da Série D. O vencedor escolhe quais as competições ele quer jogar, se ele quer jogar a Copa do Brasil ou a Série D. E o vice-campeão fica com a outra opção que o vencedor não escolheu. Então no vídeo eu passo para vocês os resultados, quem marcou os gols e também os jogos da segunda e da terceira rodada. Depois eu vou explicar por que eu vou falar já duas rodadas de uma vez. Mas vamos começar falando dos resultados. A rodada começou com a vitória fora de casa do Voto Prangense. Disparou um 3x0 para cima do comercial em pleno estádio Palma Travassos em Ribeirão Preto. Os gols foram marcados pelo Vinícius Diniz aos 8 minutos do segundo tempo. O Israel aos 14 minutos também do segundo tempo. E o Marlon aos 17 minutos do segundo tempo. Então deu um apagão lá no time do comercial que em 9 minutos tomou 3 gols. A outra equipe de Ribeirão Preto está na competição, o Botafogo. O Botafogo estreou bem, foi até Rio Claro e bateu o Veloclube também pelo placar de 3x0. O Rafael Tavares abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo. O Emerson aos 45 minutos do primeiro fez 2x0. E o Dudu aos 35 minutos do segundo tempo marcou 3x0 fechando o placar. Lá na Arena da Fonte Luminosa, local onde o Noroeste escolheu para mandar a sua estreia na Copa Paulista. O time perdeu para o São Bento pelo placar de 1x0. O gol da equipe de Surocabana foi marcado pelo senegalês o Papa Fayet aos 22 minutos do segundo tempo. O São Bento aí estreando com o pé direito na Copa Paulista. Fazia tempo que o São Bento não estreava numa competição com vitória. Venceu o Noroeste aí na primeira rodada da Copa Paulista. No estádio 1º de maio em São Bernardo do Campo, o Esporte Clube São Bernardo venceu o Santos por 2x0. O Santos que está aí com uma equipe de aspirantes jogando a Copa Paulista, né? É uma equipe aí sub-20, sub-23 para dar rodagem para os garotos. Os gols da partida foram marcados pelo Diego Andrade aos 22 minutos do primeiro tempo e o Chuck aos 42 minutos da etapa complementar fechou o placar. A portuguesa jogando no Carindé venceu aí o tradicional duelo paulistano, duelo das colônias contra o Juventus. 2x1. O Kevin abriu o placar para a portuguesa aos 25 minutos do primeiro tempo. O Felipe Souza aos 35 minutos do primeiro fez 2x0. E o Bruninho aos 6 minutos da etapa complementar descontou para o Juventus, mas a reação parou por aí. Já no Joaquim de Moraes Filho, lá em Taubaté, o Taubaté perdeu em casa para o Atibaia, 2x1. O João Pedro abriu o placar para o Atibaia aos 11 minutos do primeiro tempo. O Garcês aos 32 minutos do segundo tempo empatou para os donos da casa. Mas o Mascote, isso mesmo, o Mascote aos 44 minutos do segundo tempo fez o segundo gol do Falcão. E garantiu aí a vitória do time de Atibaia na estreia. Em Piracicaba, no estádio Barão de Serra Negra, o 15 de Piracicaba venceu o Rio Claro por 3x0. Boa estreia também do 15 de Piracicaba. O Carlos Alberto abriu o placar aos 6 minutos do primeiro tempo. O Franklin aos 10 ampliou. E o Lúcio Flávio, em cobrança de pênalti, fez 3x0 logo no primeiro minuto da etapa complementar, fechando o placar em 3x0. Então esses foram os jogos desta terça-feira da Copa Paulista. A rodada vai ser complementada nesta quarta-feira com o jogo isolado. O Primavera vai receber o São Bernardo. Esse jogo vai ser lá no estádio Italo Mário Limongi, na cidade de Indaiatuba. Agora, como eu falei, vou passar aos jogos das duas próximas rodadas. A segunda rodada, não estranha, tem apenas dois jogos mesmo. Isso porque um dos grupos da Copa Paulista tem um time a mais. Os grupos geralmente são de quatro times, mas tem uma chave que tem cinco times. E isso obriga, então, a ter uma rodada a mais. E essa rodada extra desse grupo vai ser disputada já nesta sexta-feira, dia 17, com esses dois jogos. O São Caetano vai estrear na competição jogando na Anacleta Campanella com a Portuguesa. Esse jogo vai ser às 15h, às 3h da tarde, com transmissão do Paulistão Play e da Eleve. No mesmo horário, o Juventus vai tentar sua recuperação jogando contra o Taubaté. Duelo aí de duas equipes que perderam na estreia. Então, o Juventus recebendo o Taubaté lá na Rua Javaria. E aí, a terceira rodada, já completa com todos os jogos, vai acontecer já a partir da próxima terça-feira. Aqui, ó. Vários jogos na terça-feira, dia 21 de setembro. O Votupuranguense vai receber o Veloclube, às 15h. No mesmo horário, vamos ter aí o Comefogo. O Botafogo recebendo o comercial lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O Rio Claro vai jogar contra o Noroeste, lá em Rio Claro, também às 15h. O São Bento recebe o 15 de Piracicaba, no Walter Ribeiro, também às 15h. Vamos ter outro duelo regional aí, hein? O São Bernardo vai encarar o São Bernardo, né? O São Bernardo Futebol Clube, que é o time mais novo da cidade, pega o Esporte Clube São Bernardo, que é o time mais tradicional. Jogo às 15h, lá no estádio 1º de maio. O Santos joga contra o Primavera. Esse jogo vai ser lá na Vila Belmiro, às 15h. O Atibaia joga contra o Juventus. Esse jogo vai ser no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, também às 15h. E, no mesmo horário, o Taubaté joga em casa contra o São Caetano, lá no estádio Joaquim de Moraes Filho, na cidade de Taubaté. Então, esses aqui são os jogos já da 3ª rodada da Copa Paulista. Na verdade, é a 2ª rodada para a maioria dos times, né? Mas, como teve aquela rodada extra, aquela rodada extra que ficou marcada como 2ª rodada, então, oficialmente, esses jogos são válidos pela 3ª rodada. Bom, pessoal, então essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like e deixa nos comentários aí se você quer que eu fale mais, né? Se vocês querem que eu fale, traga mais informações a respeito da Copa Paulista. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!